No ultimo episodio de Mad Finder Nossa heroína leva o susto de uma mulher toda cagada de sangue E ver uma criança que deve ter fumado uma né De tão chapada que tava Deu ser tardada Depois é quase estuprada por um peitope do maldito 3x4 Fode! Fode essa buceta! Fode caramba! Que merda hein? Coitada da criança Tente seus pedófilos E agora? Como será a história? Fiquem ligados Oh yeah, oh yeah, eu não acei nenhuma fala Nha, 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 nha Eu sou foda, eu sou foda Nha, 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 nha Nha, nha, nha Ai, vamos Vamos ver aqui como é que eu vou sair né Aqui, mouse está na frente mouse São exatamente Meia noite e meia Eu estou gravando um vídeo de Mad Finder É isso mesmo Eu pensei que é uma pessoa muito Dedicada Não está se mexendo Vou descer de perto Mata! 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 Tem que matar Obtive gemas Ai, que delícia Achofamento devorando comida Fica longe Ah é, eu baixei a versão em português porque a inglesa é muito chata ficar trazendo Eu sabia que tinha uma coisa aqui porque o tapete estava bugadinho ali Abriu Abriu Isso aí, Raya Raya Nossa, está muito escuro Não consigo descer aí Raya só medrosa Tem que ser Raya Raya só faz coisas de Raya É Raya Vamos dar um Um beijo aqui Pô, mas que lag mais simples aqui Olha os meus bichos todos ali Vamos subir daqui Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Eu entrei aqui? Quarto Quarto de alguém Ah Não esqueci disso, tá? Não Sai Ah, tem um isqueiro Só isso Ai meu coração Meu coraçãozinho Tá Sai para os arqueiros Ah tá Já fiz essa parte aqui no vídeo passado Né? Coisa que eu fiz Esqueci de fazer essa parte aqui Então eu vou fazer essa parte agora Vamos lá Exatamente aqui Trancado o caramba que eu trancado Ah não, esse aqui ó Burro Aí Queria tirar a secarada Não, não, não Não, não Esse aqui não me interessa O O livro caiu ali Olha os livros Difícil de ler Como é que? Tá escuro lá fora Quantos livros Fácil de ler? Hum Que nojo Tá, entendi Vamos dar uma pulada aqui Tem algo preso Peguei um código A criança retardada aí Mamãe Eu sou retardado Tá, essa parte aqui não me interessa Até porque eu já vi Pai Raiá Tá, tô pulando Tá, tô pulando Isso aí Pula 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 Que essa parte não me interessa mais Que que a criança sofreu Sofreu Incluzi E Ih Vira retardada Isso que tá vendo Só pessoas Que isso que dá deixar o seu pai injetar coisas em crianças, porque né, a criança vira retardada mental. Tadeira a criança né, eu sei, sai daqui a criança retardada, sai, você tem demência, sai, tira a mão da minha raia, mamami, mamami, vamos sair daqui vai, vamos sair daqui antes que eu, que eu falecida, vamos vir pra cá. Vou ter um bicho aqui, tá né, legal, sala das bonecas, a sala das lolitas, lolitas, elas são lolitas, sabe o que que é uma lolita, isso aqui é uma lolita, tem uma boneca tão detalhada que parece real, ó essa boneca aqui lolita, as bonecas tem um sorriso de lolitas, porque as lolitas, elas são felizes né, porque lolitas é amor, lolitas é vida, pesquisa na internet, lolitas doll, são as bonecas mais lindas que você já viu na sua vida, lolitas doll, vamos ver, eu tenho que ir aonde agora, como é que eu vejo o menuzinho mesmo, aí, código anotado, 1 barris no corredor leste do térreo, 2 lustres na entrada, da lucidão de água, boneca vermelha, sala das mulheres, pinturas na recepção, peraí, não sei que linguagem é disso, mas acho que eu aprendi um pouco sobre isso, tá legal, vamos ver, como é que era, era o que? merda, pelo código, ah, não dá pra tirar o código, tem um barra de vidro ali, tem que ser aqui ó, pronto, código anotado, é barris no corredor leste, do térreo, onde fica o térreo? 2 lustres na entrada, pinturas na recepção, tá, só tem, vamos ver, luz 3 na entrada, vai ver, tem 1, 2, 3, 4, só tem 4 lustres, ah, na recepção, esse aqui, esse aqui é recepção, né, sei lá, vamos dar uma, não sei aqui, não, aqui não é, não tem quadra nenhum, né, ah, não, tem que ir lá mesmo, merda, vamos pro leste aqui, mas eu espero que seja, vamos pra cá, tá, a recepção aqui, vai ver. Tem tudo na recepção, tem, aparentemente tem 2. Aqui é o pátio, vamos ver dois, quatro, tá, estamos formando palavras, olha a terra aqui, e aqui é o que mesmo, barris, corredor leste do térreo, a três, só preciso ver as bonecas, as minhas lolitas, então tá, vamos ver pra cá, sai, 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 isso mesmo, não pode se meter com a, 3, 4, não sei, 2, 8, tá, tem 8 lolitas vermelhas, lolitas com roupas vermelhas, agora usar o código aonde, tinha algum lugar pra botar esse código? Vamos ver, é o quarto, não tinha aquela mulher lá, é aqui o código, né, tô trancado, eu não sei como será, ah, talvez a nota seja, vou contar, 3, 8, 4, 2, 1, peraí, vou ver, barris no corredor leste do térreo, tá, 3, 2, 3 na entrada, eu fiz errado, tá, me desculpe, não, 3, 4, 8, 2, 1, peraí, barris no corredor leste do térreo, são 3, pelo que eu sei, tem mais luzes na entrada, tem mais luzes na entrada? é só 4, o que é 4, o que é 4, o que é 4, pelo que eu sei, pelo que eu sei, pelo jogo, pelo que eu sei, isso aí, isso aí, como é que acordou, leste ou sudeste? ah, burro, burro, é aqui, ó, inteligente, doente mental, ué, não tô entendendo mais nada, não entendi mais nada, não entendi nada, tá, guardou leste, é só, é, tô certo, eu fui pro oeste, burro, ah, tem 3, barris aqui, mas não tem barril, ah, não, ah, espera aí, não, espera, deixa eu dar uma desbuliada no cérebro, é, barril no corredor leste do térreo, é, barril no corredor leste do térreo, onde fica esse térreo? será que é? acho que eu sei, eu estou bugando meu cérebro, aê, eu sou muito bugado, eu sei, opa, não era de, 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 aia! corredor leste do térreo barril do corredor leste 1,2,3,4,5,6,7 7 contando com o do passarinho né mas eu espero que o passarinho conte se não é só isso entra isso ai 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 merda também nem sei como é que é 7,4,8,2 ai que moleque inteligente contém coisas da mamãe tem o cheiro da minha mãe uma lanterna aqui dentro talvez seja útil talvez seja bom levá-lo apenas pegando emprestado mãe sim peguei a lanterna da mamãe opa caiu uma coisa da mamãe vamos pegar também vamos uma gema um perfume da mãe que bosta o que é o que é que é o 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 que é Eu sabia que estava me traindo com ela, não acredito nisso, uma garota qualquer que me pegou na rua, me pegou na rua mulher, isso, não vou perdoá-lo, não vou perdoá-lo também, não vou perdoá-lo também, desgraçado, que pai mau. Como que o cara larga isso, essa delícia, nossa, mas que delícia, cara, nossa, eu queria que ela fosse minha mãe, mãe da Raya, porque, ai meu Deus, a gente tem uma mãe daquela, mãe da Raya, nossa, teria Raya também, hum, sexto com Raya e mãe da Raya, tá, não gosto disso, ai, tchau, morreu. Essa mãe está embarazada, hein, a mãe vai fazer C, tá, isso aqui é, é o perfume da mamãe, coitada da mamãe, a mamãe geralmente é tão gentil, mas ela apareceu tão diferente, Raya está sonhando acordada. Ela vai fazer C, tá, ela que eu fiz, ela, ela vai pagar até o final, mentira, não vou usar da, tudo bem mãe, vai ter o perfume de Mami, tá, vamos, a, ela fecha, Ai, pra que que eu... Ahhhh... Tem deuse... Tem deuse... Vai. Toma ai seu... Seu... Capeta Beusebú... É pra passarinho... calma cachorro não me viu não raia raia e raia nossa conta demência você tem raia que loucura a lanterna ria onde quer segurando a lanterna não sei onde né porque tá pressionado vai buraco na parede e eu nunca beirei é verdade e barriga uma porta aqui um bom saber bom que eu vou fazer por aqui tá se você gostou não esqueça de deixar o seu like e favorito tá porque isso vai me ajudar muito a divulgação do vídeo e se não é inscrito por favor se inscreva parece bem-vindo esse canal eu só mata esse bicho aqui pronto toma isso a ninguém ganha da reação em raia 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 aí só faz coisas de raia ío a minhaиче lir Dansem Minha 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 Minha